E aí, trazendo hoje DQ Heroes, um jogo de RPG para celular, então já se inscreve aí e bora jogar Nesse jogo aqui praticamente você defende e ataca, vai andando aqui sempre para cima Aí ali embaixo tem a minha vida Dá para mudar também de ruinha, mas eu vou ficar nessa rua do meio aqui mesmo A minha vida está descendo até que rápido aqui viu Os bichos estão ficando mais resistentes, aí tem que ver o que acontece quando eu morrer Tome E morri Encontramos o chão Vamos ver o que vai rolar A minha distância que eu cheguei foi 195 metros, sobrevi 1 minuto Queixas P e ouro Você tem que tentar cada vez chegar mais longe Mas claro que você fica cada vez mais forte, então é mais fácil chegar cada vez mais longe Nesse tipo de jogo Meu ataque já está em 15, então Aqui eu vou aumentar um pouco também a minha defesa Acho que não tem mais nada Acho que não tem mais nada que eu possa aumentar por agora Agora não Vamos ver até onde eu vou chegar dessa vez Anteriormente eu cheguei em 195 Será que eu chego em 400 dessa vez, vamos ver, vamos ver Estamos indo bem, minha vida está cheia ainda Ali já estamos quase lá onde eu parei Agora eu perdi um pouco de vida Infelizmente Já Batemos um novo recorde aí Tem uns baús aqui também para eu abrir Consegui ouro e uma espada de madeira Vamos que vamos Estamos em 230 metros dessa vez Vamos lá Guerreiro Quero que cai umas bolhas ali que enchem um pouco a minha vida, isso é bom Eita, vamos Eita, vamos Pisamos ali num tipo de botão Agora eu vi que é importante pegar o ouro Já chegamos em 330 metros, estou confiante que vamos chegar em 400 E talvez passar Bora Guerreiro Chegamos agora num Uma tenda Isso parece um chefe, né Está vindo uns bichos ali trazendo carne Tem que resgatar uma pessoa que foi sequestrada O que está rolando aqui, velho Os bichos vieram alimentar ele, ou ela Vamos que vamos Goblin Queen, Rainha dos Goblins É isso Vem bichão Eu acho que eu vou perder Vem que vem Vem que vem Tomei de um tapão ali, viu Bem interessante Bem interessante esse jogo, que eu nunca vi um jogo desse jeito para falar a verdade Mas eu preciso ficar mais forte para enfrentar esse chefe que com certeza não está rolando Chegou capangue Chegou capangue ainda para acabar de lascar Morremos Ah, dá para desviar Dá para desviar dela Isso é algo que eu não tinha notado E morri Fui para o lado errado Mas então é isso Dar para desviar da vida Vamos lá Vamos lá A gente vai ver